Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés Corre chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Não para, nunca mais chora Não para, nunca mais chora Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para, nunca mais chora Para, nunca mais chora Mas você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés Corre chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria E eu 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 E eu 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 E eu, 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 eu